Música Nutriband News, com Ana Paula Fidelis Olá, hoje eu vou falar sobre uma vitamina muito importante para o seu corpo E muitas pessoas, às vezes, não dão atenção para ela É a vitamina coenzima que é 10 Essa vitamina é super importante para a saúde do seu corpo como um todo Eu vou citar vários exemplos aqui onde ela vai atuar Primeiramente, eu tenho que falar, relembrar as mitocôndrias Eu sempre falo aqui para vocês As mitocôndrias são a potência da nossa célula Se elas não tiverem com bastante energia Você não tem energia para fazer as suas outras atividades Inclusive emagrecimento Então, a coenzima que é 10 atua nas mitocôndrias Te dando energia, disposição E também atua principalmente no cérebro Te dando concentração, memória E a coenzima que é 10 está relacionada A diminuição dos riscos de Alzheimer, Parkinson Doenças cardiovasculares A minha principal indicação para a coenzima que é 10 São aquelas pessoas muito estressadas, ansiosas Excesso de trabalho, não dormem bem Falta de energia e até mesmo dificuldade no emagrecimento Outra indicação dessa vitamina São para aqueles pacientes que usam estatinas de forma crônica Aqueles remédios para diminuir o colesterol Esses remédios que diminuem o colesterol Eles inibem a produção dessa vitamina no seu fígado E essa vitamina é muito importante para você prevenir as doenças cardiovasculares Sim, é contraditório Então eu indico o uso crônico dessa vitamina Que chama coenzima que é 10 Na forma de suplemento, principalmente se você usa essas estatinas A coenzima que é 10 está presente nos alimentos Nos brotos, nas sementes, na sardinha, no atum Broto de alfafa, broto de feijão Então abuse desses alimentos para você ter essa vitamina no seu corpo Eu vou continuar com mais dicas aqui Então fica comigo na Band News E lá no Instagram, arroba anapaulafidelisnutri E aí E aí E aí Obrigado.